Salve, salve minha rapaziada, eu sou Tadis TV hoje com mais um vídeo aqui no meu canal e rapaziada, hoje a gente veio aqui na mecânica do Eder, na oficina do Eder, buscar o motorzão rapaziada, vocês sabem que o meu motorzão acabou quebrando e quebrando não né rapaziada ele começou a perder força, começou a fumar e tudo mais, todos os sintomas aí que o motor estava mal, então a gente já decidiu fazer a mecânica dela né rapaziada, desmontar o motor inteiro, gastei uma nota, rapaziada, vocês não estão ligados, mas é isso, tá aí o motor está montado de novo, já dei um peãozinho, vou falar para vocês rapaziada, o 3mm que eu não me arrependo de ter comprado galera, porque é forte, anda demais, não é aquele 70mm que o povo está acostumado a andar e tal, bagulho louco, mas é o 3mm que eu vou falar para vocês rapaziada, é bom demais, e é isso, agora vamos lá, vamos testar, botar o celular no capacete, gravar um vlogzinho para vocês e dar um feedback de como ficou, fechou? Vamos nessa. Opa, estamos na ativa então rapaziada, eu e o casca de bala mateu, que marcha pesada, vamos testar o motorzão na rua, já ficou bom? Vamos ver, agora ó, funciona no botãozinho pesado, você está doido? Rapaziada, eu vou falar para vocês, ficou outra moto, ficou outra moto. O vacilão, por que você não passou? Ai que burro, dá zero para ele. Estava lá no meio daí, vai dar boa pesada, estamos testando o bichão. É outra vida hein rapaziada, você está doido? Você está doido rapaziada, o motorzão zero é outra vida. O que a gente fez no motor grisada? A gente substituiu o pistão que estava com folga, anéis, foi passado uma retífita, a gente manteve o mesmo pistão, aquele mesmo 3mm, nos vídeos passados eu falei que era 4mm, mas um 4mm não é rapaziada, é um 3mm, realmente, é um 3.61, alguma coisa assim grisada. E aquele famoso 3mm no álcool, cursado, pininho cursado, biela original ainda, vira original também, mas vamos nessa. Tem mais umas 150 das bravas aí também, ó, no motorzão. Vamos tirar aquele rolê, se vocês estão ligados, toda vez que a gente pega o motorzão aí a gente faz um rolêzinho, né? Deixem o like, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever rapaziada, que eu confesso para vocês que estou bem desanimado de gravar para o YouTube, e o Instagram está dando mais resultados do que o YouTube. Mas fazer o que, né, grisada? É o que liga, né? São fases e fases, né? Temos que respeitar, mas eu também preciso da ajuda de vocês aí. Ela está bem gorda aí, rapaziada, então toda a potência dela ainda não está liberada, porque, como a gente fez o motor agora, né? Como a gente fez o motor agora, ainda tem que ir amaciando, daí depois a gente tiver a potência. Rapaziada, eu vou falar para vocês, que bagulho louco! Oi? Beleza? Não, beleza? Pode deixar, mano. Tranquilo. Tranquilo, mano? Deixe o like, deixe o like. Deixe o like e já é. Vocês viram aí, rapaziada? Do nada, maluco, embaçando. O maluco embaçando, porque eu passei na frente, velho, você está atrás, tem que segurar, tio. Se eu tivesse cortado, a frente ainda iria, mas tá bom, mas não vamos passar confusão, né? Você viu? Estou bloqueando porque disse que eu cortei a frente dele. Diz que eu cortei a frente dele. Está gravado aqui. Se eu bloquear, vou bloquear. Aqui de boa, estou de boa de problema. Que boa de problema, está gravado e já erra. Olha que robra brisa, os caras enchendo o saco assim. Muito gorda, fica dando muito soco. Tá bom, não vou deixar isso estragar o meu dia. Mas vamos lá, gurizada. O que eu vou falar do motorzão para vocês? Está meio gordão ainda, mas tem potência, entendeu? Só que a gente não pode liberar toda essa potência agora, gurizada. Por quê? Como foi feito o motor agora, acaba quebrando, né, gurizada? Entendeu, doido? Ele bloqueou porque disse que eu passei na frente dele. Eu falei, como assim? Peteque, peteque, peteque. O cara está para trás, vai ter que ficar atrás, vai fazer o quê? Ah, olha de boa. Nossa, tem que lavar, apesar. Olha aí como está sujo. Eita, doido. Estamos aí na nossa Cascavel City. Vamos lá agora bater um bandera, que já é uma hora da tarde, mas nossa. A fome vai ficar. Está com fome? Está com fome? Que saudade que eu estava disso aqui, rapaziada. Você está doido? Saudade que eu estava no motorzão. Imagina, porque eu acho que mais de 40 dias sem a moto já está. Estava agoniado. Opa! Mas não está lá na frente. Vamos andar na moralzinha, deixar ele passar. Depois a gente faz o melhor. Deixa aí, deixa aí. Vamos passar lá na cidade, né? Não. Vamos virar ali e pegar bem. Meu Deus. Que azar. Vou falar para vocês. Está complicado eu gravar porque... Meu celular está com a bateria nem viciada, rapaziada. Ele já está... Como é que a gente fala? Está abicinense de carregador. Toda vez que ele vê o carregador, toda vez que eu ligo a tela dele, ele já perde o carregador. Você está doido? Você se adasta. Está na hora de eu comprar o celular novo. Investir em qualidade, né, pesado? Porque o Instagram e o YouTube precisam também. Mas, eu falei, eu vou dar uma segurada, pesado, porque eu aluguei a casa agora. Estou imobiliando a minha casa. Agora eu tive que chover o motor. Então, milhão não foi dinheiro para caramba, cara. Então, eu vou dar uma segurada agora para comprar um celular ou uma câmera para vocês, rapaziada. Ou os dois também, né? Preciso dos dois. Na real, eu preciso dos dois, né, cruzada? Preciso de uma câmera boa para gravar e um celular legal para editar ou um computador. Mas, isso aí, eu preciso da ajuda de vocês que se inscreveram no canal. Para eu poder investir mais. Para eu investir mais isso aí, rapaziada. Para eu gerar um retorno. Não estou falando de dinheiro, mas sim, rapaziada. Eu ia alcançar um público maior. Levar o meu trabalho para esse público, né, rapaziada. Porque eu faço isso aqui porque eu gosto. O YouTube não me dá dinheiro nenhum. Então, se eu estou investindo na moto é porque eu gosto. Se eu gravo um vídeo para vocês é porque eu gosto. Nem o YouTube, nem o Instagram não me dá dinheiro ainda, por exemplo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Um assombro, graças a Deus. Peguei uma BRzinha agora ali, rapaziada. Tá muito gorda, mas tá bom. É pra prevenir o motor, né? Não vou aceitar você assim, gordinha, de vez. Porque é pra prevenir você, porque da última vez... Meu Deus! Dessa última vez você me deixou um rio, minha filha. Então, agora eu vou mandar mais um pouco pra você, né, minha filha. Vou cuidar mais de você, pode ficar tranquilo. Ah, buraqueira! Caldara, deixa nos comentários aí o que vocês acham desse escado. Tem gente que não gosta. Eu, cara, sou apaixonado por esse escado. Não sei qual que é a diferença dele pra um GRS, sei lá. Eu fico meio na dúvida, entendeu? Eu colocaria um Dory Retro. Mas o Dory pra mim só vai dar força de arrancada. Então, eu procuro sempre mais final na moto. Mas aqui eu posso falar pra vocês, pessoal. Esse escado, eu não pretendo vender. A Piazara pede muito pra mim trocar pra um GRS ou pra outro escado. Mano, eu não tenho filha de trocar esse escado. Eu gosto desse escado desse jeito. Eu curto esse escado desse jeito. Então, eu não venderia, mano. Mas os caras me pedem muito pra trocar de escado. Então, eu não sei. O que eu faço, né? Deixem nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer. Vai tomar até o Raco, Fusquinha. E Raco deu um soco. Tem que calibrar os pneus dela. Tá muito ruim. Tem que almoçar agora, né, Piazara? Tem que almoçar agora, né, Piazara? Nossa Senhora! Olá pra vocês, grisada! Ué! Passou direto? Passou direto. Vamos dar uma secada na curva E é isso, vai dar boa Cadê o homem? Ele passou direto agora Desligada, com sucesso Aprovado pra caramba Que motinha gostosa, pesada Cadê o homem? E é isso, gurizada Tá aí, motinha tá aprovada Zero bala, motorzão muito top Tá a hora demais E é isso, primeiro rolê, depois da oficina Com sucesso Eu falei, a moto tá gorda, então tem que melhorar essa questão Daqui uns tempos tem que deixar ela gorda Pra não quebrar o motor E... Cara, veio mais forte Tá levantando muito mais fácil A embreagem é praticamente nova também Então ela tem que me acostumar Porque eu fiquei muitos dias sem a moto Tem que me acostumar de novo Mas é isso, deu bom, gurizada Isso aí Se inscrevam no canal, deixem um like Não esquece de deixar o like e se inscrever Rapaziada, que isso me ajuda demais Agora de tarde eu vou lavar a braba E eu vou indo nessa Até o próximo vídeo Valeu, obrigado e fui!